E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E se não não entendia, o que aconteceu ao mestre, com quem tanto aprendeu, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, E já viu-se passar por feijos, me parecia que nada mais fazia incendia, Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Deus, a estrela da manhã está de novo no céu. Obrigado.